Tirulipa volta a falar de expulsão da farofa da GK, vou pagar pelo que eu fiz. O humorista pediu para pararem de atacar sua família e afirmou que não cometeu nenhum crime no evento. O humorista Tirulipa voltou a se manifestar nesta quinta-feira, 8, sobre a polêmica que se envolveu na farofa da GK. Nesta quinta, seguidores notaram que Tirulipa deixou de seguir GK após toda essa confusão. Nos stories do Instagram, ele admitiu seu erro e pediu para pararem de atacar sua família. Minha filha não tem nada a ver com isso, minha esposa também, não tem nada a ver. Eu vou pagar pelo que eu fiz, estou pagando pelo que eu fiz. Não cometi crime, não sou criminoso, sou um palhaço, sou um cara que leva alegria, afirmou. O humorista acrescentou que sabe que passou dos limites e disse que está pagando um preço alto por isso. O caso ganhou repercussão após a influenciadora Dora Figueiredo dizer em uma live que ficou chocada com a atitude do humorista. Tirulipa também agradeceu o apoio que está recebendo dos fãs e destacou, minha carreira não se resume a isso. São 26 anos de carreira alegrando as pessoas, salvando vidas, tirando gente da depressão, esse é meu dever. Meu trabalho não se resume a um deslize.